E aí galera abençoada, parceiros e parceira, é rapaziada, opção boa pra você não aceitar mais em dinheiro Aqui em São Paulo, você acredita rapaziada? Assiste esse vídeo até o final, porque decorrer do vídeo eu vou estar falando uma opção E no final do vídeo vai estar concluindo mais uma, no total de duas opções Pra você não aceitar mais em dinheiro, graças a Deus Eu já fui assaltado, foi pagamento em dinheiro Quem não assistiu o meu vídeo ainda, embaixo desse vídeo aqui vai estar na descrição Vai estar uma taja azul, você vai clicar aí em cima, que é o link, certo? Eu contando o relato, passo a passo, do assalto que teve comigo, certo? Então, foi dia 17, que eu coloquei essa opção pra não aceitar mais em dinheiro Que eu não faço nem questão, certo? Hoje é dia 26, né? Os dois é do mês 9, beleza? Eu fui pra Itapevi, pra Osasco, Jandira, etc. Pra periferia de São Paulo, não caiu opção em dinheiro pra mim Muitos não vão gostar Ah, porque caiu um dinheiro, tem como abastecer Rapaziada, só ligar 99, todo mundo tem dois aplicativos, dois ou três Liga 99, vai na periferia, pega um dinheirinho e vai abastecer, certo? Porque essa opção é boa pra noite, principalmente, né? Ou então num lugar periférico Você só aceitar no cartão, dentro do aplicativo É 99% de você não ser assaltado Em dinheiro, tá tendo muito assalto aqui na região de São Paulo Em breve, se Deus quiser, tomara que a Uber tenha essa opção também Aqui em São Paulo tenha essa opção também Pra você ter a opção pra não colocar no dinheiro Só cartão, só no aplicativo É que eu não faço nem questão de pegar em dinheiro Então, rapaziada Segue o vídeo aí Nesse decorrer do vídeo eu vou estar falando a primeira opção, certo? E no final do vídeo eu vou estar falando Mais outra opção São duas opções, beleza? Tamo junto, valeu Rapaziada Peguei uma corrida aqui de Alphaville Pra Sorocaba Vou minimizar aqui a terra A terra, não A tela Diminuir, né? Vocês podem ver que eu estou em Sorocaba Até diminuir a tela aí, ó Entendeu? Então Aqui tem opção Pra você escolher Se você quer ir em dinheiro Ou no cartão Infelizmente Em São Paulo Não tem Né? Essa opção Mas aqui Em Sorocaba tem Né? Qual é a vantagem Pra nós Quando vocês vêm aqui pra Sorocaba A vantagem é que você não vai pegar mais em dinheiro As corridas aí em São Paulo Vai ser só no cartão Pra mim é vantagem Só cartão Né? Porque eu já fui assaltado Infelizmente foi no dinheiro Né? A Uber não tem essa opção ainda Em São Paulo Só no dinheiro E aqui em Sorocaba tem Né? Quando eu colocar essa opção aqui Em... É... No cartão Né? Que vai... Não vou aceitar mais em dinheiro Né? Quando eu chegar em São Paulo Só vai tocar em cartão pra mim Essa é uma boa Então Vou falar aqui pra vocês Onde que fica essa opção No aplicativo Certo? Você está offline? Tá aqui embaixo Você está offline, certo? Tem dois tracinhos Do lado aqui Certo? Você vai clicar em cima Ó Como eu já coloquei a opção Não aceitar em dinheiro Se eu clicar Colocar aqui Ó Deslizar do lado Vou aceitar Em dinheiro Só deslizar do lado Do outro lado Ó Vou salvar Lógico Você pode ver Voltei lá Ó Não vou aceitar mais em dinheiro Quando eu chegar em São Paulo Não vai cair Corrida pra mim Mais em dinheiro Certo? Eu vou falar pra vocês Aqui Deslizar um pouquinho Pra baixo Ó Terça-feira Dia 17 de setembro 2019 Certo? Eu estou fazendo esse vídeo aí Então Vai ser muito bom Quem vir Pra Sorocaba Coloca essa opção Pra não aceitar mais em dinheiro Que está tendo muito assalto Tomara que a Uber Acorda Né? Coloca essa opção Pra nós também Não aceitar Em dinheiro Em São Paulo Beleza? Faça o comentário Embaixo do meu vídeo Né? Em um a dois dias Eu vou estar respondendo Vocês Ou então Imediato Beleza? Tamo junto Valeu Então rapaziada Se vocês estão aqui É porque estão assistindo O vídeo até o final Então vocês não se arrependeram A outra região Né? É interior de São Paulo É São Roque Que é perto também Né? É Sorocaba e São Roque Tem essa opção aí Você colocando a opção lá Não aceitar mais em dinheiro Quando você vir pra São Paulo Né? Não vai cair mais corrida Pra você Em dinheiro Graças a Deus Porque eu já fiz o teste Uma semana Em alguns dias Fui até na periferia E não caiu Corrida em dinheiro Só no cartão Só no cartão Diretamente no aplicativo Porque hoje em dia Porque hoje em dia é fácil Né? Tem gerenciador de CPF No Google Né? E de RG Pega RG e CPF De qualquer um E a vida que segue Né? Então nós temos que se prevenir Faço comentário aqui Se você tem outra região Né? Ou região Regiões Né? Que aceita Tem essa opção Né? Que você vai nessa região Coloca a opção Não aceita em dinheiro Quando eu vim pra São Paulo 100% Dentro do aplicativo Beleza? Tamo junto Espero que você tenha gostado aí Valeu Tenha uma semana abençoada